É isso aí pessoal, quarta-feira 30 de março de 2016, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em Santos, na Avenida General Francisco Glicério, bem aqui no canteiro central, onde estão ocorrendo as obras do VLT. Olha aqui, do último vez que eu estive aqui, não existia praticamente nada. E agora já temos aqui a concretagem para a instalação dos trilhos do VLT. Estamos aqui, olha, para vocês se localizarem, em frente ao Extra. Então é isso aí, temos aqui a preparação dos trilhos, do outro lado da pista, aquela pista onde era a linha férrea, agora tem a Avenida, do outro lado da Avenida Francisco Glicério, sentido São Vicente. É isso aí pessoal, um pouquinho do Santos, um pouquinho do VLT para você, nesta quarta-feira 30 de março de 2016. Grande abraço e até a próxima.